A TV Caju está na cidade de Lagoa Salgada para acompanhar a concentração do evento Calangos Noturno, uma organização do clube JCA. Vamos falar com o organizador do evento, o Galvão. Galvão, já são quantas edições? Com essa é a sétima. Sete edições. Todo ano vocês fazem? A gente só não fez agora na pandemia, mas todo ano faz. E me fala um pouquinho sobre a rota. Vocês saem de Salgada? A gente sai de Lagoa Salgada, dependendo do tempo, que tem mais água, tem trilha, a gente roda em um município ou mais outro, mas a gente atinge aqui três municípios. Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra e Monte Alegre. E como funcionam essas disputas que acontecem entre vocês na trilha? Olha, esse tipo de evento a gente faz com a trilha, que a gente chama de deslocamento e umas disputas no decorrer do percurso. A gente arranja uns trechos, marca com bandeirinha e faz a disputa cronometrado. E nessa rota, em média, são quantas horas? É, sempre a gente passa em média 12 horas. A gente pretende chegar amanhã de 8 horas, mas pode até atrasar e chegar mais tarde. E esses imprevistos sempre acontecem? Se não tiver, não presta um trecho. Tem que ter uma imprevista ocorrência de manter o carro virado. Se não tiver, não presta. Você vai com a gente, não? Ah, você não sabe o que é bom na sua vida, não, minha filha. Ah, entra aqui na viatura pra saber que é um trecho. A Márcio diz que ela entra aqui, viu? O Elton, me fala um pouquinho de como é passar a noite com mosquito, com lama, no frio. Fala um pouquinho dessa adrenalina que vocês passam. É algo inexplicável, né? Foge totalmente do nosso dia a dia. É muito bom. É uma grande família. A gente vai vencendo os obstáculos e não chega nem a dar sono. Porque tem sempre a adrenalina estar em cima e o carro que atola, o carro que tem que puxar. E é muito bom, muito bom. A noite passa muito rápido. Dá nem tempo de sentir frio, né? Não, o que é que é isso? Frio? Não, frio a gente senta em casa. Lá não tem isso, não. É muito o calor, né? Das máquinas e do próprio dos amigos, né? Muito bom mesmo. E quando vocês chegam, tem um ponto de apoio, vocês estão chegando aqui só pela manhã, né? É, nós vamos passar a noite todinha na lama e vencendo os obstáculos, né? E quando for pela manhã, tem aquele bendito café da manhã entre os amigos. Aí, tudo de bom. Pra fechar. Eu sou jipeiro, sou jipeiro, eu quero mesmo é chegar. Eu sou jipeiro, sou jipeiro, sou jipeiro, do jipe clube de Macapá. Eu sou jipeiro, eu sou jipeiro, eu quero mesmo é chegar. Eu sou jipeiro, eu sou jipeiro, do jipe clube de Macapá. Vou encarar. Vou encarar a poeira, encarar a lama, quanto pior, melhor. A gente gosta assim, faz o melhor ralhe. Eu sou jipeiro, eu sou jipeiro, do jipe clube de Macapá. Eu sou jipeiro. A minha vida é feita de aventura, cheia de obstáculos, mas eu gosto assim. Eu sou jipeiro, tô sempre na trilha, e em minha companhia levo meu amor. Meu 4x4 é poçante, sigo adiante, meto o mesmo pé no chão. Levo meu cabo de aço, não me embaraço, minha galera não me deixa na mão. Não importa o atoleiro, se for chegar primeiro, eu gosto mesmo é de ação. Eu sou jipeiro, eu sou jipeiro. Eu sou jipeiro, eu sou jipeiro.